Olá, galera, tudo bem? Meu nome é Wagner Silva Araújo, sou da cidade de Guarulhos, São Paulo, e curso o curso Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Unifatese. Hoje eu vou falar com vocês duas tendências da sociedade atual, que é a inteligência artificial e o desenvolvimento sustentável, que tem crescido exponencialmente após a tecnologia. E isso vai impactar muito o mercado de trabalho, pois aquelas atividades de cunho repetitivo serão substituídas por máquinas. E será crescente na nossa sociedade atividades que envolvam habilidades técnicas, com programação, a questão da pessoa saber se comunicar, de saber se interagir, e também a questão de adaptação. Então, a tecnologia veio para nós para facilitar o nosso trabalho, para otimizar o nosso trabalho, e ela não deve ser vista como vilão de forma nenhuma. Então, eu convido vocês a conhecer mais o curso, a ir além dos limites, para que a gente possa fazer uma sociedade melhor no futuro.